O que demonstra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar O pretexto, o motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Nas bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, já frio É noite só sim Minha mão tão corrigando pra ligar Vem ao vosso e pé um quadro pra falar Ou, uou, sei que saca O que intentions vai comparar Foi ontem, mas eu desespero, desespero Ou, uou, sei que saca Todas news têm tudo pra trás F размер do teu pé,해도cómo E vai! É tarde, tá frio, é noite Sozinho mesmo, tô condicionando pra ligar E na crise 04, tá bom Oh, 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 oh Sei que está na hora E a gente, pra junto, pra gente E a gente, pra sempre, pra sempre Esperto, espero Oh, 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 oh Sei que, sacra amor Toda a minha sentadura Até a minha sentença tô perto, eu peço Oh, 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 oh Sei que sacra amor Oh, 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 oh Te espero Cê é que pensa que tá tudo a maiva com tudo pra dar certo Já estamos tão perto, tão perto, coração tão calão Mas a tarifa são bem tudo pra dar certo Já estamos tão perto, tão perto, o que temos pra hoje é saudade Obrigada galera!